Você já ouviu falar de algo chamado jejum de água? É um tipo de jejum que restringe tudo, exceto água. A maioria das pessoas só faz jejum de água por no máximo 72 horas. Mas e se você fizer isso pelo resto da vida? Ah, é? Talvez não seja para tanto. O que aconteceria com o seu estômago sem comida? Quais seriam os prejuízos para os seus órgãos? E quantos dias você aguentaria? Este é e sim. E isso é o que aconteceria se você bebesse apenas água pelo resto da sua vida. A água é muito importante. E quando digo muito importante, quero dizer absolutamente essencial. O corpo humano é constituído por 60% de água. Beber apenas água tem suas vantagens. Pode diminuir o risco de doenças cardíacas, diabetes e até mesmo certos tipos de câncer. Parece ótimo, certo? Você acha que poderia tentar viver à base de água? Adoro o seu entusiasmo, mas trago más notícias. Você sobreviveria por 70 dias. No máximo. No primeiro dia, você começa a sua dieta de água e até que se sente bem. No segundo dia, você começaria a sentir fome e raiva e uma sensação alimentaria a outra. Isso porque você estaria ficando sem reservas de glicose. A glicose é a principal fonte de energia do corpo e estocamos quando consumimos carboidratos. Mas agora que você desistiu de comer, seu corpo estaria procurando freneticamente pela próxima dose de glicose. Depois do quinto dia, você perderia 2 quilos por dia. Isso se deve ao golpe duplo de desidratação e do desequilíbrio eletrolítico. E o que aconteceria depois? No décimo dia, seu corpo teria se acostumado à falta de comida e estaria em estado de cetose. Nesse momento, o corpo começaria a quebrar a gordura para obter energia em vez de glicose. Você até se sentiria um pouco melhor, mas não se engane. Você estaria fraco. Quanto mais reservas de gordura você tiver, mais tempo sobreviveria. Mas assim que sua gordura se fosse, você não teria nada para decompor, a não ser músculos. E caso você tenha esquecido, seu coração é um órgão feito de músculos. Isso é incrivelmente perigoso. Quando seu coração não tem combustível, seu pulso e pressão arterial diminuem. Isso porque você não conseguiria mais bombear sangue normalmente. A essa altura, suas proteínas estariam todas quebradas e você mal conseguiria pensar, porque estaria morrendo de fome. No décimo quinto dia, seu sistema gastrointestinal estaria destruído. Você teria dores de estômago. Vômitos e infecções bacterianas. No trigésimo dia, as coisas estariam ainda piores. Você estaria desnutrido e se sentiria mais fraco do que nunca. Prepare-se para ter vários problemas, como tonturas, dores de cabeça e dificuldade de concentração. Com o passar do tempo, o cenário só pioraria. No quadragésimo dia, os sintomas se agravariam com fadiga extrema, perda rápida de peso e perda de massa muscular. Você também teria que se preocupar com questões ainda mais sérias, como insuficiência renal ou infecção generalizada. Depois de 50 dias à base de água, você estaria bastante debilitado. Você estaria fraco e incapaz de se virar sozinho. Você também correria grande risco de morte por falência de órgãos ou infecção. Você sabia que a maioria das pessoas não morre de fome, mas de doenças infecciosas? Pois é. Enquanto você passa fome, o sistema imunológico sofre por causa da deficiência de vitaminas e minerais. Isso te deixa exposto a todos os tipos de germes desagradáveis. Se você chegou ao 70º dia, é improvável que sobreviva por muito mais tempo com uma dieta apenas de água. Você estaria severamente desnutrido e lidando com um combo de problemas de saúde mais recorrentes. Mas você conseguiu. Chamamos a ambulância e a equipe médica está chegando. Valeu a pena? Não mesmo. Uma dieta só de água não é sustentável a longo prazo. Uma dieta equilibrada é essencial para manter uma boa saúde. Mesmo assim, que fascinante. Apesar de estar à beira da morte, você passou 70 dias sem comer. Se o corpo humano é tão resistente, o que mais podemos tentar? E se você bebesse Coca-Cola por um mês? Pegue o refrigerante na geladeira, porque isso é história para outro. E se... Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de E Se Todas as Semanas.